Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo que quando me viu, chorou Como posso me acostumar, te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo Em vão tenta esquecer, nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio, isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada, pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar Se um dia eu se arrepender De tudo o que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Ou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir a alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada, pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar E o que você possui de amar A princípio de Deus